Ai, olha que doce esse pijama pra aquela mãe querida, né? Que gosta do aconchego, que gosta do pijama. Agora, de repente, ela gosta da roupa confortável, mas gosta também de passear, tá aí. Tem uma variedade enorme, até pra mãe que gosta de dançar, pra mãe mais esportiva. Gente, olha que linda bata de chifão, casaquinho de botão, blusa, de zíper, qualquer peça. R$29,48 ou R$56. De segunda a sábado em quatro vezes sem juros, no domingo em cinco vezes sem juros na Coelho Lisboa. 2, 3, 8 no Tatuapê, 2, 9, 3, 4, 5, 2, 3 e tem mais dois endereços. É palanque tamanhos grandes, do 48 ao 56, sua mãe vai amar.